Olá, estamos de volta com o Informativo TV Alesi. Olha, amanhã a Assembleia Legislativa vai homenagear 16 mulheres com a medalha a deputada Quintina Diniz. A honraria recebe o nome da primeira mulher eleita deputada estadual em Sergipe. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a partir das 11 horas, a Assembleia Legislativa de Sergipe vai realizar uma sessão especial para a entrega da medalha à deputada Quintina Diniz, às deputadas estaduais. Áurea Ribeiro, do Republicanos, Carminha Paiva, Republicanos, Linda Brasil, do Pessoal, e Lidiana e Lucena, também do Republicanos. Serão homenageadas 12 prefeitas de municípios sergipanos. Alba dos Santos, Nascimento, de São Francisco, Aline dos Santos, Vasconcelos, de Poço Redondo, Esmeralda Mara Silva Cruz, de Carmópolis, Franciclei, de Lima Santos Souza, de Pedrinhas, Gilzete Dionisa, de Matos, de Gararu, Ilda Hollenberg Ribeiro, de Lagarto, Jeane de Jesus Barreto, de Nossa Senhora Aparecida, Laiana Soares da Costa, de Cedro, de São João, Luana Michele de Oliveira Silva Cacho, de Nossa Senhora da Glória, Maria Clara Prado Ribeiro Hollenberg, de Divina Pastora, Manuela Almeida Martins, de Pacatuba, Simone Andrade Faria Silva, de Riachão do Dantas. O Conselho da Medalha Quintina Diniz é presidido pela deputada Maísa Mitidiere, do PSD. A honraria tem por finalidade homenagear mulheres pela sua atuação em defesa dos direitos femininos e da igualdade de gênero. E olha, na sessão plenária desta terça-feira, da Alésio, deputado Jorge Passos, do Cidadania, propôs a realização de uma audiência pública para discutir a saúde pública em Sergipe. Em seu discurso, o parlamentar citou denúncias sobre a falta de medicamentos para a doença rara fornecida pela Secretaria de Saúde do Estado. Também falou sobre a falta de insumos básicos, como atadura, luva e esparadrapo no Hospital de Urgência de Sergipe, o Uzi. E também da suspeita de negligência no caso de um paciente de 76 anos diagnosticado com AVC, que acabou vindo a óbito no Uzi. Rebatendo o discurso do deputado Jorge Passos, o deputado Cristiano Cavalcante, do União Brasil, líder do governo na Lese, disse que o Hospital de Urgência prestou toda a assistência necessária ao paciente que veio a falecer por acidente vascular cerebral. O deputado também afirmou que a falta de um medicamento utilizado no tratamento de um tipo de doença rara, porque o fabricante interrompeu o fornecimento. O deputado afirmou ainda que o mesmo problema de fornecimento do mesmo medicamento tem ocorrendo em outros estados. O informativo TVA Lese fica por aqui. Siga a TVA Lese nas redes sociais. Super fácil de achar. Facebook e Instagram é o arroba TVA Lese 5.2. No Twitter é o arroba TVA Lese. E para acessar o nosso canal no YouTube, posicione a câmera do seu celular no QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela e será direcionado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.